PODERES QUANTO Tem mais informações sobre seu morfador, Eric? Eu só não estou conseguindo acessar. Por que não? É muito avançado. A tecnologia está anos à frente da sua época. Como pode ser? Vem de uma escavação arqueológica. Preciso ir. Adorei esta última moda. E com precinhos tão bons. PODERES Nadira, o que você quer agora? Que coisa chata. CYCLOBOTS? Peguem-no! Nadira! Fique onde está! Está pronta para se entregar? Está sonhando, meu bem? Fui! E aí, Rangers? Vieram ver como sou bom no meu trabalho? Escuta, não quer dizer nosso trabalho? Tanto faz. O que quero dizer é que não há necessidade de vocês virem ver. Viver? Calma, Kate. Ele só está querendo irritar a gente. Deixa para lá. Vamos embora. Se eu fosse vocês, esqueceria esse papo de Ranger. Em breve, todos os poderes de Quantum serão descobertos. Os Guardiões de Prata vão assumir. E vocês serão obsoletos. O que ele disse? Jane, não liga, não. Vamos. E aí, vocês serão descobertos. 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 Obrigado.